RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer um exercício de soma de Riemann. Ou seja, vamos calcular a área sob uma curva e vamos nos familiarizar com a notação de integral. E vamos ver isso com a soma das áreas desses retângulos. E essa curva é o gráfico da função f igual a 1 mais 0,1x². E, como eu disse, a soma da área desses retângulos formam a área aproximada entre essa curva e a parte de cima do eixo x. E, claro, nós estamos analisando somente de x igual a zero até x igual a 8. Então, a aproximação dessa área vai ser a área desse retângulo 1 mais esse retângulo 2 mais esse retângulo 3, e esse retângulo 4. E a base de cada um desses retângulos tem uma e duas unidades. Portanto, dividimos 8 em quatro seções de duas unidades. ou seja, essa base mede 2, essa aqui também mede 2, essa aqui e essa aqui também. E, para descobrir a altura, nós podemos olhar aqui no ponto médio entre o lado esquerdo e o lado direito do retângulo. Então, a altura desse retângulo pode ser calculada mais ou menos como f , já que é uma aproximação. A altura desse retângulo é aproximadamente f , desse aqui é f , e desse aqui é aproximadamente f . Claro, eu poderia, por exemplo, pegar f , que daria a mesma coisa que f , ou f , mas todos esses pontos médios estão abaixo da curva. Por isso, foi melhor pensar assim. Então, para descobrir a área aproximada sob essa curva nesse intervalo, você deve descobrir a soma das áreas desses retângulos. Mas como podemos representar isso na notação sigma? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente fazer isso sozinho. Então, o somatório da área desses retângulos de n começando em 1 até 4, mas de quê? Veja bem, no primeiro retângulo, nós temos que a base é 2 e a altura é f . Então, a área do primeiro retângulo seria 2 vezes f . Já no segundo retângulo, a base também é 2, mas dessa vez nós temos que calcular f para descobrir a altura. E isso vai mudando de acordo com o retângulo. Então, o que sabemos é que sempre pegamos 2 e multiplicamos por f de alguma coisa. Para saber qual é esse f, vamos colocar aqui n, que vai ser o número do retângulo, e f desse n. Quando n vale 1, nós descobrimos a altura com f , então f . No terceiro retângulo, utilizamos f . No terceiro retângulo, utilizamos f . E no quarto retângulo, a altura é f . Será que olhando isso aqui, conseguimos generalizar a altura? Observe que parece que estamos multiplicando isso aqui por 2 e subtraindo 1. Veja, 2 vezes 2 dá 4, menos 1 dá 3, enquanto 2 vezes 3 dá 6, menos 1 dá 5, e 2 vezes 4 dá 8, menos 1 dá 7. Então, generalizando essa altura, nós pegamos 2 e multiplicamos por n e subtraímos 1. Então, em cada um desses retângulos, nós pegamos a base, que é 2, e multiplicamos pela altura, que é f . Essa aqui é a notação de σ. Então, vamos calcular essa área aproximada utilizando isso aqui. Quando n vale 1, nós vamos ter 2 vezes f , que vai dar f . Então, 2 vezes f , mais n igual a 2, vai ser 2 vezes f , que dá 4, menos 1 dá 3. Então, mais 2 vezes f , mais n igual a 3, que vai ser 2 vezes f , que dá 6, menos 1, que vai dar 5. Então, mais 2 vezes f , mais n igual a 4, que vai dar 2 vezes f , que dá 8, menos 1. Então, mais 2 vezes f . Deixa eu apagar isso aqui para ter espaço para a gente calcular essa área. Então, se você perceber, todo mundo aqui é múltiplo de 2. Então, eu posso colocar o 2 em evidência, que multiplica o f , 1, que eu posso calcular por aqui substituindo o 1. Nós vamos ficar com 1, mais 0,1 vezes 1 ao quadrado, que vai dar 1,1, mais f , que vai dar 1,1 vezes 3 ao quadrado, que vai dar 1,9, mais f , que vai dar 1, mais 0,1 vezes 3 ao quadrado, que vai dar 1,9, mais f , que vai dar 1, mais 0,1 vezes 3 ao quadrado. vezes 5², que é igual a 3,5, mais f , que vai dar 1 mais 0,1 vezes 7², que é igual a 5,9. E se eu somar isso, vai ser a mesma coisa que 12,4. Então, 2 vezes 12,4. E multiplicando isso, vamos ficar com 24,8 unidades de área. Ou seja, essa aqui é a área aproximada dessa curva, utilizando esses quatro retângulos, de x igual a zero até x igual a 8. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!